Não, 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 não Sei de nada que ela me viu Na rua da água, abordando o fogo Me mamando bem, tô um pouco distante Satisfaz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e mexer a gama Se controla a vida, vem por cima e mexer a gama Vou tomar Tadalapila pra sair com as cavalona Eu vou tomar Tadalapila pra sair com as cavalona Toma Tadalapila pra sair com as cavalona